Fala pessoal, bem-vindos ao TPA Podcast. Aqui novamente o Gabriel Rubens e hoje mais uma vez indo para Bruxelas, na Bélgica, mas agora para contar a história da Milena Delfini que está morando e trabalhando lá como FusTech Developer. Tudo bem, Milena? Tudo bem, Gabriel. Obrigada pelo convite. De nada, obrigado pelo tempo e para começar, Milena, acho que até a gente começar a perguntar sobre a Bélgica é legal saber um pouco mais quem é você. Eu falei só sobre FusTech Developer, mas tem muito mais aí, qual que é a tua carreira, aí a gente entende depois como você chegou aí em Bruxelas. Beleza, bom, eu tenho 29 anos, eu comecei como desenvolvedora front-end no finalzinho de 2016. Depois disso, depois de três anos praticamente, eu tive essa oportunidade para me mudar para Bruxelas e desde então eu vim para cá. Comecei aqui também como desenvolvedora front-end, aí durante a pandemia acabei trocando de emprego e sou agora FusTech numa empresa que chama Borealis, que é uma empresa química aqui. Legal, então quanto tempo de Bélgica? 2009? Vai fazer quatro anos agora. Quatro anos, quase ao mesmo tempo que eu mudei para Portugal, sim. Então já tem bastante tempo, né? Sim. E é interessante que quando eu vim, eu tinha que eu ia ficar um ano e meio, dois anos no máximo e já estou indo para o meu quarto ano aqui. Ah, e pensa em continuar. Pensa em continuar, sim. Legal, então vamos para a primeira coisa que é por que mudar de país e por que a Bélgica? Quando eu estava na faculdade, eu fiz intercâmbio para Portugal e foram seis meses, eu fiquei em Leiria e lá estudei em Instituto Politécnico de lá e assim, tive uma experiência muito boa e desde então, depois que eu voltei para o Brasil, eu falei, ah, eu quero ter uma experiência internacional. Onde? Não sei. Mas essa vez eu queria algum lugar que eu pudesse falar inglês, porque eu não falava inglês quando eu fui para Portugal. Isso foi 2013. E aí eu falei assim, tá, eu terminando de formar na faculdade, vou focar mais no inglês e vamos ver as oportunidades, né? E aí no caso, o que aconteceu foi que no LinkedIn, acho que nós como desenvolvedores somos muito privilegiados, porque o mundo inteiro precisa da gente e aí surgiu essa oportunidade pelo LinkedIn, falaram sobre a Bélgica, eu não sabia muito sobre a Bélgica, na verdade, mas eu gostei da empresa, gostei dos valores, tudo e aí eu falei, ah, tudo bem, mas não falo francês, não falo holandês, mas falaram, não, você pode vir e vai ser totalmente em inglês. E aí foi quando eu aceitei, eu falei, tudo bem, então vamos ver como será Bruxelas. Legal. E como que foram as entrevistas? Tu já tinha trabalhado por um tempo, então tu já consegue comparar como que era no Brasil. Além de ter que falar inglês nas entrevistas, que eu também queria saber como que foi isso, se você não falava ainda, né? Como que foi o processo seletivo? É, no caso, o recrutador falava português, então pelo menos com o recrutador eu falei português, depois desse processo com o recrutador teve a segunda etapa, que era fazer o desafio técnico, aí pra defender a minha tomada de decisão no desafio técnico, explicar o porquê que eu fiz, do jeito que eu fiz, aí foi em inglês, foi, foi naquelas, não vou falar que foi perfeito, mas deu pra entender, só que assim, várias vezes durante a entrevista, às vezes eu ainda falava assim, ah, você pode repetir, desculpa, não entendi. E depois do desafio técnico, que foram com dois desenvolvedores, eu tinha que conversar com o diretor da empresa, e aí quando eu conversei com o diretor, aí ele é francês, ele tinha um sotaque muito peculiar, que na verdade os franceses falando inglês tem um sotaque que até então eu não conhecia, e aí foi um pouco mais difícil de entender, porque eu tava acostumada com inglês americano, de ouvir músicas, de assistir filme, série, então essa minha última entrevista, teve uma hora que eu perguntei, tipo, pra eles repetirem quatro vezes, aí foi quando eu pensei que talvez não vai rolar, mas eu perdiu tudo certo. Ah, então tava ok pra eles, né? E tu acha que eles entendiam bem, ou eles tinham também que perguntar pra repetir as coisas? Não, eu acho que eles não entenderam bem, porque eu senti, bom, mas eu também não sei se era o meu nervosismo, que provavelmente atrapalha, né, na hora da entrevista também, eu senti que eu pedi pra eles repetirem mais do que eles pediram pra eu repetir, então, pelo menos. Acho que eles já estão mais calmos, né, parte do processo deles e pra gente que é algo novo. Mas nesse tempo que tu ficou no intercâmbio em Leiria, Portugal, para essa entrevista, você começou a fazer aula de inglês ou não? Ah, não, o que aconteceu foi, eu comecei a fazer inglês depois que eu finalizei, porque eu fiz o intercâmbio, foi de dois mil, foram seis meses, então foi setembro de 2013 até janeiro, fevereiro de 2014. E a faculdade que eu fazia era integral, então eu não tinha tempo pra fazer mais nada, além de estudar. E depois que eu me formei, que foi início de 2016, aí que eu fui pra São Paulo, porque eu fiz a faculdade de Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto, e quando eu voltei pra São Paulo pra trabalhar, foi quando eu comecei a focar mais no inglês. Ah, tá bom, então... Então, tu estudou por um tempinho, sim. Sim, estudei desde 2016. Mas também tem que eu sempre gostei de músicas, bandas internacionais, então até antes mesmo de focar totalmente no inglês, eu escutava muita música junto com a minha irmã, e ainda na época que tinha, nem sei se existe mais o Bagalume, a gente imprimia as letras da música que a gente queria cantar, e a gente ficava ali treinando, a gente lia, a gente pegava a tradução também, pra tentar entender o que a gente tava cantando, então tudo isso também me ajudou muito. Então teve um tempo aí pra se preparar, né, até lá. E das pessoas técnicas que te entrevistaram, de onde que eles eram? Porque isso influencia no sotaque, né? Acho que é, principalmente quando a gente só faz aula, é muito mais fácil entender os professores e os outros alunos que têm o mesmo sotaque, né? Que a gente, do que quando vai ter uma variação. Sim, e a gente também acostuma, né? Eu acho que quando a gente tá falando um outro idioma, a gente acostuma com a maneira que o outro conversa com você. Então, sim, na sala de aula é totalmente diferente. A maioria das pessoas que me entrevistaram, eles são franceses, mas que estão trabalhando aqui na Bélgica. Mas até aí, como era, eu vim pra uma consultoria, e nessa consultoria eram, encontrava gente de todos os lugares. Então, por exemplo, encontrei outros dois brasileiros, eu encontrei gente do Tahiti, mas Tahiti ainda assim, eles falam francês. Tinha gente da Índia, tinha gente da... Ai, meu Deus, esqueci. Taiwan. Então, assim, eu falei, nossa, assim, bem internacional. Bem diverso. E cada um com... Assim, eu com o meu sotaque em inglês, as pessoas com o sotaque deles, então, no começo, quando eu vim aqui pra Bruxelas, foi difícil acostumar, porque até então, o inglês que eu tava acostumada a escutar era o inglês americano, um pouco do inglês britânico também. Daqui a pouco a gente fala mais sobre os idiomas, quando a gente entrar no trabalho do dia a dia, mas ainda tem alguns passos até você começar a trabalhar, né? Então, porque... Como é a consultoria, no mesmo caso, eu acho que do Flávio, tu tem uma segunda entrevista, tu tinha comentado comigo antes que tu teve mais uma entrevista com as pessoas da consultoria, certo? Isso, com o cliente. Sim. E foi engraçado, porque o dia que eu tive essa segunda entrevista técnica com o cliente que eu ia trabalhar, foi um dia que eu... que eu tinha conseguido um agendamento pra ir tentar pegar o meu... como se fosse o CPF daqui, que é o National Number. e foi assim, foi uma loucura, porque eu não tinha nenhuma conta internacional, então eu até não tinha como receber o meu salário. E pra conseguir abrir uma conta bancária, que eu precisava desse National Number. E eu tava... Bruxelas é dividida em várias comunas, que até então eu também desconhecia, e eu estava morando na comuna de Bruxelas, que é o... que eles falam que é o... o CEP é o Mil, e... eu... é a maior que tem, então é a mais difícil de conseguir agendamento pra esses... pra essas questões administrativas. E assim, Bruxelas é uma cidade... a Bélgica, em geral, é um país muito burocrático. E... quando eu cheguei, eles falaram, não, você precisa fazer um agendamento no site da comuna. Aí eu fui ver, era maio de 2019, só tinha agendamento pra julho. Eu falei, eu não posso esperar até julho pra conseguir o número, porque eu não vou ter dinheiro pra ficar aqui. Aí falaram assim, não, então você pode tentar chegar muito cedo na comuna, tipo, seis da manhã, esteja na fila, que eles liberam pra algumas pessoas, eles distribuem algumas senhas. Aí eu fui pra lá, que foi no mesmo dia da entrevista que eu tinha com o cliente, aí... foi complicado, mas assim, deu tudo certo. No final, eu falei assim, não tem como remarcar a entrevista com o cliente? Não tem, Milena, só vai. Aí eu saí correndo da comuna, fui pro... fui pra entrevista, aí fiz a entrevista, conversei e tal, aí ele... aí o cliente falou assim, não, tudo bem, agora eu vou conversar com o pessoal da consultoria, aí depois te deu uma resposta. Aí no mesmo dia, eu voltei pra consultoria, assim, já estava totalmente cansada, a cabeça explodindo, até porque o pessoal, na parte administrativa, eles não falam muito em inglês, aí foi tipo, o Google Tradutor de francês com português, aquela coisa, e aí no final do dia, eles chamaram, tinha eu e mais um outro menino que tinha aplicado pro mesmo cliente, aí eles chamaram a gente numa sala, e eles começaram a falar, só que eu tava já tão cansada que eu não tava entendendo mais nada, então eles estavam me falando, eu só falei assim, espero que não tenha uma pergunta aqui, porque eu não tô entendendo nada. Aí daqui a pouco, eles bateram palma, aí quando eles bateram palma, eu falei, ah, eu acho que a gente conseguiu, o cliente. Tem que ser positivo. E aí eles enviaram pra mim, falaram assim, Milena, o que foi? Você não gostou? Aí eu, não, eu gostei, é que eu só tô cansada. Caramba. Então, é, e aí foi assim que eu consegui entrar no cliente. Sobre muita pressão. É, caramba, o dia inteiro na correria, no País Novo, em outra língua, várias sotaques, alguns não falavam inglês. Foi. Porque já é cansativo só a rotina mudar pro inglês, né? Imagina, ainda passar por tudo isso. Sim, e tem a questão também, a cabeça fica, porque assim, a gente não pode relaxar no começo, né? Sim, sim. A cabeça não tá no automático, tu é assim, é ativo o tempo todo. O que que cada um tá falando, eu preciso entender pra poder responder. Até que em um momento vira automático. É. Só que, tem esse tempo de adaptação. E foi engraçado que... Mas pra cada um toque novo, tu volta pra isso, né? De ter que prestar muita atenção. É, é, isso é verdade. Isso é verdade. Mas, como a gente acaba acostumando de ouvir aqui e dali, assim como Bruxelas é internacional, a gente escuta um pouco do mesmo em todo momento, então a gente já vai, a cabeça vai acostumando, né? Sim, sim. Já vai sendo mais fácil. Eu lembro... É. E eu lembro um momento em que o... Eu percebi que eu já não precisava estar tão ativa no inglês, que foi quando eu tava escutando música. Eu tava ali cantando a música, tá? Aí daqui a pouco eu falei, ah! Eu, sabe, cantei entendendo a letra, como se fosse em português, aí eu falei, ah, gente, agora tá. Então não precisa tá tão focada que agora tá indo. Então, assim, é mais esse período de adaptação, aí depois vai mais tranquilo. E quanto tempo demorou mais ou menos até esse ponto da música? Ah, eu acho que foram uns dois meses. Dois meses? Ah, foi rápido. Foi bem rápido. É, mas muitas dores de cabeça nesses dois meses. Mas faz parte do processo. É, o curso de inglês no Brasil se pagou, né? Como você comentou, começar a aprender mais tarde é difícil. É o mesmo caso que eu. Eu aprendi muito tarde, então eu acho que eu tinha umas dificuldades. Ainda tenho que as pessoas que aprendem como criança, né? Ou mais cedo ou adolescente não vão ter. É, e eu acho que a pior parte é sempre falar, né? Porque a gente pode escutar, a gente pode escrever, porque na hora de escrever, ainda que seja ativo, a gente pode corrigir se a gente comete um erro. E a gente lê, ah, isso aqui tá errado. Mas o falar é tipo, vai, falou, tá falado. Então eu acho que é isso que às vezes dá esse bloqueio. E por isso também que eu queria ter essa experiência internacional pra desbloquear de vez. Sabe? Acho que nada como você tá imerso. E assim, aqui era, ou era o inglês ou era o inglês, porque o francês ainda também tô aprendendo. então quando a gente só tem essa ferramenta na mão, a gente vai. É. Eu ainda tenho um caso que é meio diferente, até os professores quando eu fui estudar no Canadá contaram que eu escrevo pior do que eu falo, sabe? Ah, é? Eu travo mais a escrita, sim. Eu tenho reuniões com frequência na minha empresa, o time tá na Espanha e em UK, em Londres, quase todos eles. Então pra mim, escrever é mais difícil. Eu tenho que ficar com Grammarly e com o translator aberto. Eu sempre escrevo lá e coloco no LinkedIn e escrevo lá. E falar é mais natural. Porque eu foquei... Que boa aula. É, eu foquei muito na fala. Desde o começo, quando eu fui fazer as primeiras aulas, eu ia pro Italk e fazia aula de conversação. Então, ficava assistindo vídeo, sabe? Lendo a legenda e nunca quis escrever. Nunca tive essa preguiça de gramática escrever. E aí, eu acho que eu acabei aprendendo ao contrário do que normalmente é. Que é, tipo, eu travo menos pra falar. Mesmo sabendo que tá errado, mas eu consigo... Eu sei que as pessoas me entendem na maioria das vezes, sabe? Agora, na escrita, eu me enrolo um pouco. Então, eu não escrevo direto no Slack, por exemplo, sabe? Eu sempre escrevo no tradutor primeiro, porque aí ele dá uma ajuda com Grammarly também. E aí, depois, eu vou copiando no Slack. Ah, não, mas você sabe que eu acho que o natural deveria ser as escolas ensinarem a gente primeiro a falar pra depois escrever? Porque a gente, quando a gente nasce, a gente aprende a falar primeiro. Depois a gente vai aprender a escrever. Então, a parte, tipo, mas eu acho que a parte principal é se comunicar. Então, se a gente consegue se comunicar, como você falou, se você conversa e tá tranquilo, é o que a gente precisa no dia a dia. Sim, sim. Agora, sabe quando eu travo, lembrando agora, quando eu tô compartilhando tela, sabe? Eu tenho que, eu tenho que liderar várias reuniões. Aí, quando a gente abre o míro, agora que é remoto, e aí eu tenho que estar escrevendo, aí é quando eu fico muito desconfortável. Ah, não, entendi. Porque eu falo agora, eu tenho que escrever aqui ao vivo, e aí eu fico, sim. Agora, tipo, falar não, novamente, se tiver que ir na reunião e falar, tá tranquilo. Agora, compartilha minha tela, tem que começar a escrever, ou anotar coisas do que a gente tá falando, ou tem, tipo, sei lá, retrospectivas, e aí todo mundo tem que colocar, então eu tenho que escrever lá, compartilhando a tela pra explicar pras pessoas. Esse é o momento pra mim que todo mundo fala, ah, quando eu tenho que falar, eu travo, pra mim é aí. Então eu fico concentrado, pensando como escrever. Até porque, no dia a dia, eu, e isso é até um erro, eu deixo muito o grama ali, sabe? Ajudar, e não prestar atenção no que tá corrigindo. Ah, Ah, mas quando for assim, tenta, tenta ir tirando o grama ali. É, é. De pouquinho a pouquinho, e tenta ver, às vezes tem palavras que você sempre tem que escrever, só que às vezes a gente, como, como o corretor já corrige pra gente, a gente deixa pra lá, então pensa nessa palavra, e aí cada dia, tipo, é uma palavra nova, ah tá, isso daqui escreve desse jeito, então tá, é assim. É um processo. A gente tem que colocar a gente nessas situações desconfortáveis pra, pra desenvolver, e pra tirar esse, esse medo, esse bloqueio, né? Sim, total, total. Agora, uma coisa também, aí dando alguns passos atrás, novamente, porque, tu teve a ideia de morar fora, quando tava em Portugal, e passou um tempo até isso se concretizar, né? e qual que foi a sensação de mudar, e até antes dessa pergunta, tu já tinha aplicado pra outras vagas, ou a Bélgica apareceu pelo LinkedIn, sabe? Alguém na Bélgica te chamou e você foi? É, não, eu já tinha, já tinha aplicado pra uma outra vaga, na verdade, assim, eu não estava numa procura ativa em 2019, então assim, eu não sabia que iria acontecer em 2019, mas uma vez tinha conversado com uma empresa na Holanda, e aí eu participei do processo seletivo deles também, eles vieram com a proposta, só que, aí eu fiz as minhas pesquisas sobre custo de vida e tal, e aí eu vi que o salário que eles estavam pagando não ia ser o suficiente, aí eu pensei, sair do Brasil pra ir pra um outro país sem ninguém, porque eu vim sozinha, né? Pra depois ficar passando o apuro, aí eu falei, ah, não, né? Então, vou esperar mais um pouco, aí quando surgiu essa da Bélgica, aí a proposta já foi melhor, e aí eu falei assim, ah, eu vou tentar também, se... Fiquei com medo das pessoas serem mais secas e tal, e às vezes, assim, meio que destratar por ser de fora, só que assim, foi totalmente contrário, né? Eu tava com esse medo e eu falei assim, se eu me sentir muito intrusa no país, eu volto, assim, não tem problema, né? E... E aí não, aí foi bom que, tipo, me surpreendeu demais a cidade e as pessoas, então, como é muito internacional, não tem aquela coisa de, ah, essa pessoa aqui é de fora, ah, não, tem a panelinha aqui dos belgas, ou a panelinha, sabe? Não tem, até porque é difícil, como o Flávio tinha comentado no episódio dele, que é difícil encontrar belgas em Bruxelas. Então, então, isso é muito bom, eu gosto muito dessa sensação, dessa questão de estar vivendo numa cidade internacional. Tá bom. Então, até pra, tu falou um ponto interessante agora, que foi desses, dessas dúvidas e medos, né? Eu acho que tu falou outra coisa interessante, que é, se não gostar, volta, se tá preparado pra isso, é sempre importante quando fazer uma mudança tão grande, né? Mas você lembra de quais medos, voltando pra Milena lá, Milena lá do começo de 2019, né? Tipo, tá no processo seletivo, agora passou. Quais eram os teus medos, você consegue lembrar? Além desse, de ter essa panelinha, o que que tu achava quando eu chegar lá, o que que vai ser assustador? Porque mudança grande sempre assusta um pouco, né? Mas tu ainda consegue lembrar o quê? Eu lembro que eu tinha, eu tinha um pouco de medo de não conseguir acompanhar o trabalho, então, eu tava com medo de, ai, eles vão conversar comigo o tempo todo, e se eu não entender os requisitos, ou se eu não conseguir acompanhar o time, eu tive medo da integração, né? De como não conhecia ninguém, como que eu ia fazer amizades, e, é, eram basicamente essas duas. Tá bom. E aí, como que foi na realidade? Ai, foi, foi ótimo, foi melhor do que esperado, mas também, porque eu me coloquei em situações onde eu conhecia pessoas, então, por exemplo, quando eu me mudei, eu falei assim, eu não vou morar sozinha, eu quero morar numa casa compartilhando com pessoas, porque eu não sei quem serão meus colegas de trabalho, e pelo menos quando você vir com alguém, por mais que você não crie uma amizade, você tem uma troca, e era isso que eu queria, então eu procurei uma casa pra morar compartilhada, encontrei, tudo isso foi pelo Facebook, e aí eu morei numa casa com mais três meninas, então nós éramos quatro, e aí era engraçado porque eram uma italiana, duas francesas, e uma dessas francesas, por exemplo, ela era da ilha de Reunião, eu falei, gente, mas eu nem sabia onde ficava no mapa, então foi assim, é perto de Modagascar, na África, eu sei onde é, e aí ela me contou das histórias dela, eu falei, cara, que incrível, sabe, tipo, isso é uma coisa que não aprendi na escola, a gente não ouve muito falar, e aí foi muito gostosa, tipo, essa troca de experiência, de, e até assim, como todas da casa falavam francês, mas comigo elas falavam em inglês, mas de pouquinho a pouquinho, às vezes eu trocava umas palavrinhas em francês, e que nem essas questões burocráticas, elas me ajudaram a resolver, ah, Milena, o sistema funciona assim, então eu acho que isso é muito importante, e também me colocava em grupos, eu adoro dançar, então assim, me coloquei em grupo de forró, e aí, sabe, sempre me colocava em posições para conhecer pessoas, e até porque também, todo mundo que falava, ah, Milena, quer sair para tal lugar, eu falava assim, mesmo se eu estava cansada, eu falava, vou, porque eu preciso conhecer a gente, caramba, que legal, é exatamente a mesma coisa que eu, 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 quando alguém me pergunta, eu falo que eu era o Yes Man, sabe, aquele filme, sim, sim, ah, sim, é, eu, 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 alguns dias, eu ia para dois, três lugares diferentes, bares, só encontrar a pessoa, eu não gosto de cerveja, mas eu ia, passava um tempo, pegava uma sidra, sabe, de maçã, o pessoal até, começava de me zoar por isso, mas enfim, eu ia, pegava, depois eu ia no outro lugar, e depois eu ia no outro, e acho que foi bem legal, isso, e foi a mesma coisa, porque o pessoal fala às vezes, tipo, tu não se sentia sozinho, nada, foi, não, porque eu, eu me colocava em situações dessas, eu ia em alguns meetups, eu vou dizer meetups aqui, também, no começo, que legal, é, isso ajudou bastante, assim, hoje, novamente, eu não consigo imaginar, fazendo tanta coisa, eu gosto de planejar, acho que eu fiquei, mais velho, né, depois da pandemia, mas acho que quando você se muda, claro que depende da personalidade de cada um, né, mas acho que para mim, era importante, se eu estar no lugar, conhecer pessoas, sim, e, conhecer pessoas que estarem na mesma situação, também, acho que ajuda bastante, né, porque, eu, uma situação que, acho que, pode simbolizar isso, é um amigo, um dos que entrou na mesma empresa que eu, comigo, ele, ele ficou doente, né, e aí ele falou que, ele ficava meio com medo em casa, ele falou, cara, se acontecer alguma coisa comigo aqui, ninguém vai nem perceber, né, e aí, eu até falei, cara, quando ficar doente, se avisa, né, tipo, tinha uma galera que chegou em Portugal junto, a gente tinha um grupo no WhatsApp, porque, é, se você chega totalmente isolado, é o tipo de situação que é assustadora mesmo, né, tipo, no Brasil, você tem milhões de pessoas, você conhece o sistema, você está no país novo, você tem, tem que ter mais alguém para confiar, né, alguém que vai checar se você já está melhor ou não, né, Sim, concordo, concordo plenamente, e até porque, logo depois disso, veio a pandemia, né, então, em 2020, explodiu aqui, e aí eu pensei, cara, que bom que eu estou morando com pessoas, porque, se eu estivesse sozinha, morando sozinha, ficar isolada, assim, ai, eu teria ficado muito triste, porque para mim foi, foi difícil esse período da pandemia. É, foi a mesma coisa para mim também, minha esposa, na época namorada, se mudou, sei lá, uma, duas semanas antes de fechar tudo, e, e foi muita sorte, porque, depois, não dava para viajar, não dava, ir lá de outro país, né, não dava para viajar, não dava para fazer nada, e aí seria bem complicado, então, acho que a pandemia facilitou muito, porque eu estava evitando ver pessoas em geral, né, eu, eu tinha muito medo de contaminar alguém, para falar a verdade, muito mais do que, do que ser contaminado, então, pelo menos aqui, deu para a gente ir fazendo essas coisas, a desenvolver outros hobbies, estudar coisas diferentes, sabe, porque, e isso, isso é muito importante, os episódios com a psicóloga Isabela, ela fala muito isso, que, quando você está fora, é muito importante essa rede de apoio, então, achar pessoas, até se você conseguir achar grupos, antes de se mudar ainda, né, tipo, Facebook, grupos de Telegram, qualquer, tem muitos no Slack, acaba ajudando muito na adaptação, né, porque, algumas pessoas ficam bem só, ótimo, mas algumas pessoas precisam de outras, em volta, e no Brasil, normalmente, a gente tem isso, né, então, essa é uma mudança grande, ao mudar de país. Assim, com certeza, é muito importante mesmo, ter sempre alguém, para a gente poder se apoiar, que bom, que bom que deu tudo certo com você, com a sua esposa, vocês chegaram a ser infectados ou não? Eu não lembro qual época, mas sim, dela foi tranquila, o meu foi um pouco pior, mas, chegamos, pior que foi viajando, foi quando abriu tudo, a minha, pelo menos, foi viajando, assim, viajei, quando eu voltei para casa, passou um, dois dias, aí eu fiquei, você chegou a ser também? Sim, e o meu foi porque, eu mudei três vezes, desde que eu cheguei aqui, então, depois dessa casa, com as quatro meninas, eu mudei para outra casa, porque, uma amiga minha, tipo, de infância, ela morava na Itália, e aí ela conseguiu emprego aqui, na Bélgica, veio para Bruxelas, aí eu mudei com ela, e mais uma outra menina, e, essa menina, trabalhava no parlamento europeu, e, ela tinha que ir, pelo menos uma vez, por semana, no escritório lá, e, descobriram que, uma pessoa estava infectada, e aí, fizeram o teste em todo mundo, e mandaram ela para casa, e aí, depois, quando saiu o teste dela, ela falou, meninas, estou infectada, aí eu, ai meu Deus, o vírus, tipo, eu, com todo o cuidado do mundo, o vírus entrou na minha casa, aí, deu, dois dias depois, eu estava infectada, vai, foi, foi difícil, mas a gente está, numa situação, um pouco melhor, né, já virou, quase que rotina, vamos dizer, ela não assusta tanto, desde que a gente, deu minhas, preocações, ela não assusta tanto, na verdade, ainda bem, né, nunca a gente imaginou, passar por isso, porque, não engraçado, mas foi estranho, minha motivação, de morar fora, sempre foi viajar, então, foi, foi os momentos, que eu ficava, assim, caramba, eu tinha uma meta, de conhecer quatro países novos, por ano, dois a quatro, e, dois anos, e estou preso, claro que, muito privilegiado, porque, em TI, a gente não teve demissões, naquela época, né, foi tudo tranquilo, então, eu, eu ficava com isso na cabeça, da, eu tenho muita sorte, porque tem muita gente, perdendo emprego, mas, mudou um pouco, o que, que era o meu objetivo, em morar fora, sabe, já era o momento, que eu pensava, assim, minha maior motivação, não, não dá para fazer, o que, que eu faço agora, sabe. Fom, mas, mais uma vez, por isso que é, é importante, que, ter essa rede de apoio, porque, provavelmente, se, eu fico pensando assim, as pessoas que mudaram, durante a pandemia, talvez, em algum momento, voltaram, porque, se você não tem essa troca, essas questões vão vir, tipo, o que, que eu estou fazendo aqui, se eu não consigo ter essa troca, não consigo ver gente, não consigo viajar, então, é melhor voltar, né, porque, é difícil ficar, extremamente sozinha. Tem um episódio aqui, para quem estiver ouvindo, que é com a Diana Neves, e aí, é só sobre a mudança dela, durante a pandemia, ela, era minha colega de trabalho, né, eu mudei de empresa, e ela conta, como que foi, como, como ela conseguiu lidar, como ela conseguia fazer, outras amizades, e, vem um pouco disso, de contactar pessoas, antes de ter se mudado, de conhecer, de conhecer as pessoas da empresa, que ela entrar, como eu, e outros amigos aqui, e ela fala que isso ajudou, a lidar um pouco, com as coisas, mas que, a experiência que eu tive, quando me mudei, que era, saía muito, conheci muita gente, completamente diferente para ela, que estava isolada, e só foi, conheci a cidade, tipo, sei lá, nove meses depois, de ter se mudado, e tal, se mudou para Portugal, mas, conhecia só a própria casa, basicamente, né? Sim, sim, é verdade, tem, tem um caso parecido, com um colega meu de trabalho, também, porque eu, eu mudei de emprego, também, durante a pandemia, então, eu fiquei nessa consultoria, de 2019, a maio de 2021, abril de 2021, e maio de 2021, eu comecei na, na minha atual empresa, e, o engraçado foi que, eu, começou, eu comecei, junto com mais duas pessoas, que são, são parte do meu time, mas um desenvolvedor, e um, e uma product owner, e, então, assim, foram três pessoas novas, chegando junto, esse meu, meu colega, ele é do, ele é de, Bristow, então, Inglaterra, e, ele veio, também, tipo, tudo por conta do, Brexit, também, que aconteceu, e, e, ele se mudou, também, assim, ele falou assim, cara, eu não conheço, nada de Bruxelas, e, ele ficou, tipo, o ano de 2021, inteiro, também, praticamente, em casa, é, só conheci um pouco do trabalho, porque, em alguns momentos, a gente, ia, para o, para o escritório, porque eles falaram, que a gente, tinha que ter um dia, em comum, para os times, ainda mais, que nós três, éramos novos, então, a empresa, falou assim, vão vocês, a gente, está controlando, o número de pessoas, que estão vindo, para o escritório, e, praticamente, era isso que eu conhecia, que era, da casa dele, para o escritório, escritório, para a casa. você comentou, que você mudou de trabalho, né, você começou falando, aí, desses teus colegas, novos, que mudaram na pandemia, então, como foi esse processo, de mudar, também, durante a pandemia, e como que foi, entrar numa empresa nova, né, a tua segunda experiência, aí, em Bruxelas? Teve, teve alguns medos, também, relacionados, à nova empresa, por conta, de estar na pandemia, eu sabia, que eu não ia ter, tanto contato, com as pessoas, e, mas, mas também, foi melhor, do que, do que, do que na minha cabeça, né, que, às vezes, a gente tende, a pensar, na pior situação possível, mas, como eu comentei, eu gostei muito de, eu dei sorte, de cair nesse time novo, então, assim, todo mundo, estava no mesmo barco, e, o que é engraçado, é que, assim, o time é, eu, né, brasileira, o inglês, e uma, a grega, então, assim, gente de, de cada canto do mundo, a gente, foi legal, que a gente também, trocou muita experiência, é, aqui as pessoas, são muito curiosas, para saber, é, como as coisas, acontecem no seu país, porque eles também, não escutam muito, sobre o que acontece, no Brasil, então, teve essa troca, bem legal, e, o que eu fiquei, a gente, tinha muita, muitas, é, ligações, né, tipo, vídeo chamadas, em geral, mais do que o normal, porque era um time novo, a gente precisava alinhar em várias questões, e, também, foi, eu achei muito bom, que a empresa colocou esses dias específicos, para que a gente pudesse ir para o escritório, ter essa, mudar um pouco o ambiente também, que acho que cansa ficar só em casa, e, e, assim, esse número controlado de pessoas, ajudou, que, a gente se alinhar melhor, se conhecer melhor, e, também, ver outras pessoas de outros times, que acabavam indo no mesmo dia, então, sim, foi, foi melhor do que eu imaginei, é, mas, também, foi bom, porque eu peguei, foi 2021, foi quando as coisas, ainda estavam acontecendo, mas, já estava baixando, então, então, foi, foi bom, não, legal, e, aí, agora, é o processo gradual, que, por exemplo, atualmente, eu tenho que ir, três vezes por semana, para o escritório, então, então, essa, essa, começou com uma vez na semana, aí, aumentou para duas vezes, e, agora, são três, é, eu espero que continue em três, porque, acho que eu não consigo mais trabalhar, cinco dias, indo para o escritório, muita coisa mudou, né, mas, tu não consegue, por causa da, de ter que, sei lá, levantar mais cedo, ou, de estar no escritório, a semana inteira, levantar mais cedo, ah, eu acho que é, levantar mais cedo, é, quem agora que está frio, ah, pegar o ônibus, trem, nesse frio, é tão, desgastante, sim, assim, as coisas em Bruxelas, é, por exemplo, os lugares, eles fecham muito cedo, então, por exemplo, isso foi um choque, para mim, por exemplo, o supermercado, não, não abre de domingo, é, então, se eu tenho que fazer qualquer compra, ou eu vou depois do meu horário do trabalho, ou eu vou no sábado, e, e processos burocráticos, quando eu preciso fazer também, eles têm um horário muito limitado, então, trabalhar de casa, possibilita que eu consiga, gerenciar, tanto o trabalho, quanto, essa parte mais, da vida pessoal, pessoal, então, por isso que eu acho que, esse sistema híbrido, é o melhor, sim, e no inverno, pelo amor de Deus, eu também queria ir, eu estou em empresa nova, queria ir, no inverno, não é tão ruim como o teu, questão de frio, pelo menos, eu falei que eu iria uma vez por semana, não é obrigatório, o contrato é remoto, mas eles têm escritório, eu fui nas duas primeiras semanas, depois fui mais, só quando eu tinha reuniões, que eram lá, sabe, porque, e também, eu não fui logo de manhãzinha, tipo, fui, na hora de tarde, então, almocei, e aí fui para o escritório, porque, é difícil, e, não só isso, eu acho que está todos os dias, eu gosto muito de estar com pessoas, agora, está todos os dias no escritório, para mim, agora, cansa um pouco, até porque eu acho mais difícil trabalhar, eu fico muito em reuniões, e aí, toda vez que eu não estou na reunião, alguém vem falar comigo, sabe, eu fico, cara, não consigo fazer nada, porque, tem quatro, cinco reuniões no dia, e no tempo que eu não estou em reunião, tu tem, no escritório, né, é diferente, tu tem as pessoas indo pegar café, as pessoas vão almoçar juntos, então, para mim, hoje, é muito mais difícil trabalhar no escritório, é legal, mas, todos os dias, eu espero, não ter mais que, ah, espero, ó, também, que continue assim, ah, querendo ou não, na nossa área, a gente consegue entregar mesmo, não, estando no, no escritório, então, estranhamente, espero que as empresas mantenham, até, para mim, hoje, depois de ir para o escritório, algumas vezes, eu vejo que, consigo fazer mais coisas de casa, por isso, porque no escritório, não consigo ter momento de foco, o único foco, é se eu estiver em uma reunião, sabe, porque aí sim, eu estou parado, caso contrário, mas é, acho que tem que se adaptar novamente, é, adaptar, adaptar sempre, acho que essa é a palavra, para quando a gente, muda de país, é a palavra chave, tipo, adaptação, é isso que a gente precisa ter, sim, a Isabela, novamente, é psicóloga, ela falava muito, em flexibilidade, né, eu falava, acho que mudar de país, e adaptação e flexibilidade, elas estão totalmente ligadas, né, essa flexibilidade, de vários lados, de como são as pessoas, como é o país, a burocracia, né, que às vezes, castiga a gente, a gente, eu até lembro, assim, toda vez que eu tenho que voltar, para renovar o título de residência, ou quando tem essa parte burocrática, quando eu me lembro, sabe, é um dos momentos que eu me lembro, que eu sou imigrante, assim, tipo, fica claro, como as coisas são, mais, um pouquinho mais complicadas, do que são para, para as outras pessoas, né. Sim, não, e a gente não aprende isso antes, né, então é uma coisa que a gente ainda, vai quebrar a cara, vai aprender, e, e aceitar, aceitar o processo, nesse caso, né. Sim, agora, mudando um pouco de assunto, não totalmente, mas eu queria saber, como que é, trabalhar com as pessoas aí, na Bélgica, a gente já, já ficou claro, que é um ambiente internacional, tanto na primeira, quanto nessa segunda empresa, e agora eu queria saber, quais são as diferenças, do ambiente de trabalho, da forma, de como ele se organiza, então, o que que tu sentiu de diferença, da tua experiência para o Brasil, e tu, deixaria, de, aviso, para as pessoas, que, querem mudar para a Bélgica. acho que a maior diferença, é a questão da carga horária, e, porque, foi, o Flávio até comentou, também, no episódio dele, que, aqui, é muito bem dividido, a questão, tipo, você tem o seu horário de trabalho, você tem o seu horário, para a vida pessoal, então, por exemplo, no Brasil, eu trabalhava, muito, tipo, horas e horas e horas, e agora, aqui não, aqui são oito horas, de trabalho, por dia, e, assim, deu cinco horas, o pessoal, tá indo embora, às vezes, até antes, porque tem um pessoal, que chega, umas oito da manhã, sete e pouco, dá umas quatro horas, quatro e meias, eles também, já estão saindo, então, eu gosto muito disso, é, e isso, tá refletido, até, tipo, na cidade, em geral, que nem eu comentei, supermercado, ele não abre de domingo, nem lojas, por exemplo, você vai andar no centro, no centro, você vai encontrar restaurantes, abertos, mas você não vai encontrar lojas, então, por exemplo, quer fazer compras de domingo, shopping? Não, não tem, farmácia, também não, isso foi um choque também, bem grande pra mim, uma vez eu precisava de um antialérgico, domingo à noite, não tinha farmácia aberta, aí, o que eles têm aqui, é uma farmácia que, tem algumas farmácias que elas ficam de plantão, mas você tem que ir até lá, você tem que tocar a campainha, aí o cara aparece assim, tem aquela caixinha, não é? Aquela caixinha, coloca o remédio de um lado, e aí ele roda, tu pega do outro, tipo banco. Tem em Portugal isso? É? Tem, eu nunca fui, mas eu já vi isso, e eu vi na Espanha também, eu tive que comprar, mas eu tive dor na perna, sei lá, de mal jeito, eu fui comprar e foi nisso, numa caixinha, parece aqueles bancos no Brasil, né, que tu tem toda a roleta, passar. Sim, eu me senti assim, oh meu Deus, eu estou realmente comprando drogas aqui, porque não tenho contato, não tem nada, estou incomodando a pessoa, põe dinheiro, é. Mas, enfim, essa questão de, de ter um tempo para a sua vida pessoal, eu acho, eu, eu admiro muito, então, isso, isso eu acho incrível aqui da, da Bélgica, e, mais uma vez, como as pessoas são internacionais, você não vai se sentir de fora, então, se tem alguém que pretende vir para a Bélgica, está com medo dessa questão de, às vezes, ser um pouco maltratado, por ser de fora, isso não acontece aqui, por ser um ambiente extremamente internacional, então, todo mundo te recebe bem, a maioria das pessoas que estão em Bruxelas, não são daqui, e, e só vem, eu acho que assim, quem, quem tiver interesse, é, tem a questão do clima, que, na minha opinião, não é o dos melhores, mas, eu falo isso para todo mundo que eu conheço, que as pessoas daqui compensam o clima, porque, embora a gente não tenha tanto sol, as pessoas são muito receptivas, então, você sai assim, no, para um aniversário, você vai sentar numa mesa com cinco pessoas, cinco pessoas, cinco nacionalidades diferentes, e, eu acho, eu, eu me encanto com tudo isso, eu acho, eu acho uma troca incrível, e, questão de trabalho, então, você tem mais tempo, pelo menos, comparado com as experiências que eu tive anterior, que você tem mais tempo, para, para entregar, é, tem, tem uma flexibilidade aqui também, é, não tem, tanto aquela correria, de, às vezes, só entrega, 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 então, acho que, sim, é, estou tendo uma experiência muito boa aqui. Mas, no dia a dia do trabalho mesmo, assim, teve mais alguma diferença de, como você trabalhava no Brasil, e, como que é aí? assim, e, eu, eu também percebi que aqui, as pessoas fazem, tem, tem muito mais, team building, então, eu, nas duas empresas que eu trabalhei, chega, é, próximo final de ano, ou próximo de uma entrega, é, eles reúnem a empresa toda, e celebram, e são, são atividades diversas, é, bem engraçadas, inclusive, uma delas que eu fiz, era atirar, é, machado, no, no alvo, tipo, coisas que eu nunca vi, e isso fazia parte da, da integração, com a empresa toda, então, aí quem, aí o time que pontuasse mais, ganhava uma cesta de cerveja, assim, foi, foi bem interessante, e, e cada vez eles fazem uma coisa diferente, já teve, é, jogos, é, em realidade virtual, então, os times vão pra jogar juntos, teve também esgrima, ah, teve um passeio de patinete, todo mundo junto, em outra cidade daqui, então, isso, isso é, isso é bem gostoso, coisa que eu, pelo menos no Brasil, eu não tive muito. Sim, é, eu, eu também, na, na minha empresa interior, um pouquinho menos, tinha mais local, com a equipe, então, tinha bastante team buildings, a dinâmica de equipe, né, com, com eles, mas, menos com a empresa toda, mas falam, me falam que, antes de eu ter entrado, tinha muito com a empresa toda, só que aí ficou gigante, e aí, não dava mais, e na que eu tô também, eu estava, tem um planejamento do, do trimestre, então, a gente foi todo mundo pra Londres, tanto, se algum amigo estiver ouvindo, eu não falei pra ninguém, porque tinha programação, do dia e a noite, né, com a empresa, e era isso, eram dinâmicas, então, trabalho, a gente ia pra um pub, né, pra um bar, restaurante, e depois, às vezes, tinha alguma coisa, todos os dias, eu fiquei impressionado, era cansativo, mas, era bem legal, porque, além de estar fazendo planejamento do, do trimestre, com todo mundo, o planejamento também tinha uma competição, sabe, nele, que valeria alguns, alguns casacos, com o nome do time, então, quem chegasse nos horários, sempre, valeria ponto, né, na Inglaterra, quem, quem, sei lá, interagisse mais, tinha ponto, quem, teve karaokê, teve bolicho, então, a gente contou, quem foi melhor cantando, sabe, eu achei isso muito legal, porque, é um planejamento, meio pesado, do trimestre, mas, ao mesmo tempo, tinha essa brincadeira, e tinha várias dinâmicas, sabe, pra, durante o dia inteiro, então, entre umas reuniões e outra, meio dia, ia pro almoço, todo mundo junto, e voltava, tinha alguma coisa assim, sabe, então, e eu achei bem diferente, a minha segunda empresa, aqui, morando na Europa, a primeira também tinha, mas local, essa é um pouco maior, e, colocando todo mundo, né, de outros países, num lugar só, pra passar um tempo, então, eu achei isso bem interessante, eu não sei se é uma tendência, de todas aqui, mas as minhas duas experiências, estão sendo como as tuas, também. Ai, que bom, é, eu acho que isso é um, traz mais motivação, né, pra equipe, é, conversar com pessoas de outras áreas, também, é muito interessante, porque esse é o momento, que às vezes a gente tem, né, porque quando tá todo mundo imerso, no trabalho, às vezes não tem tanta, dessa troca, e no remoto, fica mais difícil, né, então, uma coisa que eu sinto falta é isso, eu conhecia muita gente, na empresa que eu comecei, que não era do meu departamento, não era até de TI, né, em geral, por causa do café, o almoço, que lá tinha o lugar, e aí nas novas, já não, sabe, tipo, nos últimos meses, eu conheci as pessoas de TI, mais o meu time, e nessa nova também, então, esses momentos, acabam, acabam ajudando, que você vai jogar boliche, você vê quem tá livre ali, e aí você tá com pessoas diferentes, né, até isso, era uma coisa que valia um ponto, que interagisse mais, fora da sua bolha, sabe, tinha um cara que tava, tentando observar, mas isso é muito legal, sim, sim, então tem, também sentir, agora, questão, da forma de trabalho, porque, eu não sei, se você mencionou isso, eu não lembro, se você mencionar, mas muitas pessoas, tem medo de como que vai ser, usa tecnologia, se eles vão estar muito avançados, se vão ficar pra trás, e, como que foi pra ti, tecnicamente, chegar aí na Bélgica? Ah, em questão de tecnologia, dependendo da, da área que você vai trabalhar, você vai encontrar, empresas usando, tecnologias já antigas, muitos legados, e, mas, de novo, vai depender do setor, e, e aí, é, depende do setor, só que, você pode encontrar um pouco de tudo, no geral, eu ainda acho, que o Brasil, é mais avançado, com algumas tecnologias, é, sim, mas é, mas é, tipo, não teve nenhum choque, assim, de, poxa, eu tô muito pra trás, do que eles, eu não sei tecnologia, que eles sabem, não teve nada do tipo, não, não, nesse quesito, acho que o Brasil preparou muito bem, o Brasil prepara a gente muito bem, a gente vai levando várias porradas lá, então a gente chega aqui, ah, beleza, é isso, vamos, então isso não, não teve nenhum problema, ah, legal, legal, acho que é bom, e o que foi bom, porque no meu caso, como teve a questão do idioma, pra se adaptar, eu, se eu tivesse, acho que o problema da tecnologia, mais o idioma, acho que seria muito pra cabeça, então assim, como com a tecnologia eu tava ok, e era mais o processo do idioma, pra se acostumar, então acho que foi um bom, balanço, pra mim. Que bom, boa, então agora, sobre se acostumar. E mais uma coisa, os europeus gostam muito de desenvolvedores brasileiros, então, nós somos muito bem vistos aqui, porque a gente faz um bom trabalho, às vezes se precisar, a gente fica depois do horário, por essa cultura que a gente tem no Brasil, e de trabalhar, 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 então, não que eles vão pedir pra você ficar fora do horário, mais essa boa visibilidade dos brasileiros, então, fiquem tranquilos com relação a isso. Que legal, tu ouviu isso por aí, ou tu sentiu? Não, eu já ouvi, eu ouvi até de gerentes falando, ah, a gente tá querendo contratar mais brasileiro, ah, não, a gente gosta muito de vocês, e, eu tenho até alguns amigos que são recrutadores, que, que já falaram, não, a gente tá com foco no Brasil, então, fica a dica. Então, agora sobre o país, vamos sair agora do ambiente de trabalho, e pensar em como que tá sendo morar, aí em Bruxelas, ou na Bélgica em geral, se você já tiver visitado vários lugares, né, o que que tu tá achando, e principalmente, eu acho que daria pra começar, quais são as coisas mais legais de morar aí, na tua opinião? Pra mim, uma das coisas mais legais, é que, são as pessoas, de novo, eu admiro muito essa troca de, de, cultural que a gente tem aqui, né, então, assim, acho que eu, eu aprendi muito, conversando com pessoas, de diversas nacionalidades, eu gosto muito dessa questão de sair, e, e numa saída, conhecer sempre gente de alguma nacionalidade diferente, eu gosto, muito, das cervejas daqui, dos chocolates, claro, waffle, Bruxelles, a Bélgica no geral, é um país com muitos festivais, e isso, é incrível, pra mim, assim, como assim, eu sempre gostei de bandas internacionais, e, e eu sei que, no Brasil, quando, quando vem alguém de fora, é um evento pra gente, e aqui, é só mais um dia, isso, isso é muito engraçado, que nem, ano passado, eu fui num, eu fui num show, eu, eu adoro Green Day, então, eu fui num show, que era Green Day, Fallot Boy e Wizard, e eu tava assim, alucinada, eu falei, nossa, a gente não acredita, vou ver Green Day de novo, depois de tanto tempo, e, e quando eu fui, era, foi em Antuérpia, uma outra cidade daqui, e quando eu fui pra lá, eu vi que era só mais um dia normal na cidade, então, ao mesmo tempo que Bruxelas, é, tem essa questão de fechar cedo, alguns bares também até fecham cedo, mas ainda assim, é, é uma cidade muito ativa, então, essas, tem muitos festivais, tem muitos shows acontecendo, agora, período de, do verão, like, junho, julho, agosto, acontecem muitos festivais, tem, e tem pra tudo quanto é gosto, tem festival de rock, tem festival, de, de música, de, de, é, ai meu Deus, o Tomorrowland, que é o, sim, músicas eletrônicas, tem, tem um pouco de tudo, tem de rap, tem, então assim, tem pra tudo quanto é gosto. Falando em gosto, você comentou sobre cervejas, e, então a gente pode entrar na comida, não entendo nada, mas que muita gente que ouve, né, quando pensa na Bélgica, vai querer entender, o que, que na tua opinião aí, vale a pena experimentar, para um brasileiro, até mesmo só visitando. tem uma questão do waffle, tem dois tipos de waffles aqui, tem o waffle de bruxelas, e o waffle de liage, e, como você sabe, a diferença deles, é que o waffle de bruxelas, ele é retângulo, e ele é mais crocantezinho, e o waffle de liage, ele não é retangular, ele é mais quebradinho, assim, é, e ele é mais fofinho, então assim, minha opinião, se vocês verem para cá, o de liage é o melhor, só que, você não vai encontrar, o waffle de liage, só na cidade de liage, você encontra aqui, em bruxelas normal, mas, saiba que tem essas duas diferenças, e que, vale muito a pena, se você é fã de doce, e de comida, você é? eu sou, eu sou, você experimentou os dois aqui, ou só no tipo? não tem nenhum dos dois, não, não tem que experimentar, próxima, acho que eu vou estar aí, no fim desse mês, provavelmente, eu já vou, com as dicas, sim, sim, de liage primeiro, aí depois o de bruxelas, e também, bom, bom, cerveja tem também, para todos os gostos, mas, de comida culinária, culinária mesmo, é, eu recomendaria carbonade, que é um prato, que eles fazem com carne, é, de panela, e, e eles colocam cerveja no molho, então, é muito gostoso, e come junto com batata frita, é, é, é mais isso, porque tem outros pratos, que não me apetecem tanto, então, é, é engraçado, porque aqui eles também, eles comem, no almoço, geralmente eles comem salada, ou pão, e para a gente, para a gente, tipo, não, eu preciso de um arroz e feijão aqui, e, então, e aí eles deixam para comer as comidas, que seriam mais pesadas, para, para o jantar, então, é, tem essa diferença, tá, e você se adaptou a isso? você, é, não, não como salada no almoço, não, eu prefiro, às vezes eu faço até marmita, e eu, eu gosto de comer alguma coisa a mais, não, não consigo começar um sanduíche, para o almoço, até porque eu prefiro comer mais no almoço, do que no jantar, então, eu também, sei, mesma coisa, jantar para mim é mais light, do que, é, em muitos países na Europa, é, o que que está sendo a coisa mais difícil, de morar fora, e o que que é mais difícil de se adaptar? Bom, eu acho que assim, eu vou falar do, do clima de novo, eu acho que, isso é uma questão ainda, que me pega, porque, dias muito, muito nublados, impactam o meu humor, eu sou uma pessoa que eu prefiro verão, se tem alguém aqui que está escutando esse episódio, gosta do, de inverno, não se importa em não ver o sol, ok, desconsidere isso, mas, é, eu sou impactada pelo tempo sim, então, isso ainda é uma coisa que, que me pega, de vez em quando, e por exemplo, o inverno aqui, ele é muito, os dias, o dia é muito curto, né, então, você acorda, tá escuro, aí dá quatro horas, cinco horas da tarde, já tá tudo escuro de novo, então, às vezes, quando você precisa ir para o trabalho, você não vê o sol, quando você entra, e você não vê o sol, quando você tá voltando para casa, então, isso é uma coisa ruim, difícil para mim, é, mas em compensação, verão, os dias são mais longos, e aí, eu gosto, no começo eu tive um pouco de dificuldade, tive um pouco de problemas para dormir, porque, meu, meu corpo não estava entendendo que, o sol estava ali, mas, eram nove horas da noite, e aí, só que, estava aparecendo quatro horas da tarde, não, ainda dá para fazer mais coisas, então, no começo, sim, eu tive esse problema para dormir, mas, como, como, já vai fazer quatro anos, já me acostumei, mais do que os dias curtos, e, tem essa questão, essa questão da, da burocracia da Bélgica, é bem chato mesmo, então, ah, tem uma coisa muito importante, que é, se você, vier para a Bélgica, às vezes, é, em grupos de Facebook, para ver moradias, às vezes, eles, é, então, eles colocam alguma casa, para alugar, apartamento, mas, eles falam que, você não pode se registrar, isso é muito importante, porque, ninguém me contou, quando eu vim, mas, ainda bem que a casa que eu estava, eu podia me registrar na comuna, então, por exemplo, tem gente que aluga, porque, como, como, aqui fica a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, então, tem, tem muita gente que vem, por um período, só de seis meses, e, essas pessoas que vêm, às vezes, elas não precisam se registrar, assim, teoricamente, elas deveriam se registrar na comuna, para falar que elas estão trabalhando aqui, e elas estão tendo uma residência, mesmo que seja por um período de seis meses, em um determinado endereço da Bélgica, só que tem gente que não faz isso, e tem casas, tem pessoas que alugam casas, e fala que não pode se registrar, porque está totalmente atrelado com o seu endereço, então, vejam isso, para não dar problema depois, porque, por exemplo, se eu não tivesse, se eu não pudesse me registrar na comuna, na época, quando eu vim, eu não poderia abrir, conta bancária, porque eu não ia poder ter o meu, número belga, então, isso é uma coisa muito importante, O que mais para se adaptar? Isso se aplica a Portugal também, desculpa, mas só tem esse ponto, mas aqui, a minha não é registrada, mas aí você consegue ir na junta da cidade, e pegar um papel, dizendo que você mora, só não está no seu, não está no seu número fiscal, é pior, por questão de imposto de renda, não tem descontos, que você tem, mas às vezes o alugão é mais barato, quando é assim, então, não aconselho, mas se você pegar esses casos, dá para você abrir a conta ainda, quem tiver, em Portugal, então foi isso que eu fiz, por exemplo, e aí desculpa te ter me dito. Ah, entendi. Não, imagina, mas é legal compartilhar, sobre isso, às vezes, os preços que eu estava vendo de aluguéis, são praticamente os mesmos, eles nem colocam um pouco mais abaixo, não, acho que eles querem pegar essas pessoas, que vêm por um período bem curto mesmo. Entendi, entendi, um contexto diferente. É, mas, o que eu ia falar? Ah, a outra questão, um pouquinho mais chata de se adaptar, mas, é, tem, mas tem esse lado humano, é porque assim, eu sou de São Paulo, e em São Paulo, você consegue encontrar o que você precisa, 24 horas, por dia, e é mais essa questão de, mercado não está aberto no domingo, e então você tem que realmente se planejar muito bem, para o final de semana, então, é, mas essa é a questão da adaptação, sim, não vou falar que assim, é muito difícil, porque a gente tem, tem outros benefícios, claro, tipo, eu me sinto muito mais segura, como mulher aqui, se eu precisar andar de noite, com o celular na mão, eu ando, sem medo, coisa que eu jamais faria, em São Paulo, por exemplo, então é, é sempre assim, tem vantagens, pros e cons da cidade, mas, acho que como, quase todo mundo que eu converso, as vantagens são maiores do que a desvantagem, até por isso que você, continua, fome, é por isso que o tempo está maior, era dois anos, agora são quatro, talvez mais, veremos, e, você já tinha falado que não pensa em sair daí, nem, tipo, morar em outro país, não, tipo, pra ti. Não, na verdade, eu já pensei sim, já pensei talvez, é, Alemanha, Holanda, também, todos os países vizinhos daqui, é, mas por enquanto, eu tô, tô bem na, no meu atual emprego, é, gosto das amizades que eu fiz aqui, então, ainda tô tranquila, não tenho essa urgência, até porque, mudar de país significa, reconstruir tudo novamente, né? Exato, mudar de casa, já é complicado. Já é. E eu não sei como você se sentiu, Gabriel, mas essa questão, tipo, das amizades também, acho que quanto mais velho a gente vai ficando, mais difícil é, às vezes, criar vínculos com pessoas, porque, às vezes, as pessoas não têm tempo. Excelente pergunta. pergunta. É, pode. Porque, eu, eu faço trabalho voluntário, e aí, nesse trabalho voluntário, tem um grupo do Slack, que, tem uma menina que faz a pergunta aleatória, toda sexta-feira, e ela perguntou isso, e ela falou a mesma coisa que você. Olha só. Então, a gente tava conversando sobre isso, ao mesmo tempo, tava conversando com o meu time, anterior, antes de ter saído, a gente teve, tipo, essas dinâmicas de equipe, que eram várias perguntas, a gente perguntou sobre amizade, nessa conversa também. Então, é uma coisa que tá muito na minha cabeça. Tá, deixa eu organizar. E aí, também, eu ouvi um podcast, que eu vou deixar na descrição, da newsletter, principalmente, que fala um pouco sobre isso, porque, preciso explicar primeiro que, de acordo com a minha esposa, eu tenho muitos, vamos dizer, colegas, sabe? Tenho muitos, que eu tava conversando sobre ter amizade, etc, e falei, acho que é melhor amigo, eu tenho um, e é o mesmo, desde que eu tenho uns 15 anos, então. Eu tenho muitas pessoas que eu gosto. Mas, fazer amizade, e criar um vínculo forte, acho que vai ficando mais difícil, como você falou, as pessoas são mais ocupadas, e, isso reflete em mim, que eu não gosto de, alguém só falar, vamos sair hoje, sabe? Eu, infelizmente, já tenho minha semana, muito, organizada, por causa do podcast, trabalho voluntário, trabalho, estudar, ficar com a minha esposa, né? Que é a prioridade, sobre muitas outras coisas, então, vai tornando mais difícil, mas a coisa é o contrário, quando eu quero organizar alguma coisa com as pessoas, tem um grupo que eu cheguei em Portugal, com umas oito pessoas, e, alguns casais, a gente vai sair, a gente sempre marca, três, quatro semanas antes, sabe? Porque é difícil organizar. Então, isso vai se tornando mais difícil, de criar amizade, mesmo, e de criar vínculo. O que eu tento fazer, é manter as que eu vou criando. Todas as pessoas que eu falo assim, elas são legais, eu tento proativamente, criar lembretes, que eu preciso falar com as pessoas, porque eu caio muito no de ficar, ocupado, eu gosto das pessoas, mas eu não entro em contato, porque, eu acho que o dia a dia, sabe? Entra, entra na rotina, acaba consumindo, que eu vejo, é muita coisa, pra fazer num dia só, e aí, isso acaba ficando pra trás. Mas, o que eu, até por, eu acho super interessante, porque eu tinha refletido muito sobre isso, no ano passado, e aí, eu tava pensando, tipo, por exemplo, a gente cai na rotina, a gente acaba esquecendo de comer bem, a gente acaba esquecendo de ir pra academia, de beber água, e aí, eu comecei a tratar, manter as amizades, como essas coisas importantes, sabe? Então, do mesmo jeito que eu tenho um lembrete, que eu tenho que comer melhor, tenho que ir pra academia, eu tenho um lembrete, de que eu preciso entrar em contato, com essas pessoas. Aí, isso tem me ajudado, mas claro que, sim, fica mais difícil. Eu dei muita volta pra te responder, é porque, eu tenho que conversar com várias pessoas. Mas, muito interessante, então você coloca lembretes, pra tentar sempre se comunicar. Eu tenho uma página no Notion, com o meu TudoList, aí do lado, eu tenho um lembrete sempre, assim, de, sei lá, rever as pessoas que eu preciso contactar, sabe? E, nessa semana. Mas, o problema é que, às vezes, as pessoas não estarão disponíveis, quando você vai estar disponível. Não é? Não tem também esses problemas? Tem, tem. O que eu tento fazer é, eu acho que, pra manter um laço, e pra criar disponibilidade, você precisa, precisa ter o contato, né? Se não me engano, no podcast, eles falam um pouco sobre isso. E, o problema da, o nome do podcast é, Am I Normal? Sabe? É um podcast do TED Talks, e ela, e a host, traz problemas deles da vida. Então, ela fala com especialistas sobre amizade, por isso que ela fala que sente o mesmo, que cada vez mais, é mais difícil. Ela fala, minha mãe, por exemplo, não tem amigos, sabe? Eu sou o melhor amigo da minha mãe. Ela começa a contar, e tenta entender com especialista porquê, e ele comenta sobre isso, que a prioridade na vida muda, e as amizades vão ficando um pouco, pra trás. E foi, aí quando eu falei, não, pra mim isso é importante, então, como que eu consigo, colocar? Eu esqueci tua pergunta, que eu dou muita volta, pra responder isso. Não, mas era exatamente isso, tipo, porque, por exemplo, se eu mudasse novamente de país, né, quer dizer que eu preciso criar novos vínculos novamente, e, às vezes, as pessoas, elas não estarão disponíveis, e vai depender de uma série de fatores, né, se a pessoa é causada, se a pessoa tem filho, é, não, muda, conflita novamente. A gente precisa de toda essa energia pra mudar e recomeçar, eu acho que é isso, e com a questão da pandemia também, pra mim, eu fiquei muito triste durante a pandemia, eu fui bem impactada, é, então, assim, são quatro anos, quase quatro anos vivendo aqui, mas que eu não sinto que foram quatro anos, porque dois deles foram muito, muito restritos, né, e, e aí eu penso, ah, e se eu vou pra outro país, quer dizer que, começar novas amizades, e se de repente vem outra pandemia, que eu espero que não venha, mas, sabe, a gente nunca sabe o que pode acontecer, então, assim, por enquanto eu tô bem confortável aqui, eu, eu também, meu namorado é daqui, então, então, fica mais difícil mudar. Sim, fica mais difícil, então, a não ser que eu esteja extremamente incomodada, e aí eu vou querer algo a mais pra mim, isso é o que me motivaria agora, talvez, de mudar, mas no momento, eu já acho que foi uma grande mudança Brasil-Bélgica, então, dá um pouco mais de tempo aqui. É, não, a gente tem essa flexibilidade, então, isso que é bom, não tem que ficar apegado, né, acho que isso que é o legal de, tá, por aqui de, tá, se a gente quer mudar agora, tá bom, agora procurar um emprego novo, né, e aí, se planejar. O que eu ia dizer é que, até sobre essa questão de amizades, eu acho que o que acontece é que tá todo mundo ocupado, sempre, então, precisa de ter alguém que vai ser a pessoa proativa de marcar as coisas, sabe, é verdade, eu tento sempre ser essa pessoa, nem sempre, mas volta e meia, e eu falo, eu vejo o que as pessoas falam, né, volta e meia nos diferentes grupos que eu conheço, eu tento falar, vamos tentar fazer alguma coisa, vamos, eu gosto muito de brunch, eu nunca tinha ido no Brasil, e aqui eu verei um fanático, e eu acho legal, porque pra mim é um lugar que dá pra ir uma galera, a gente vai ficar lá comendo, das 10h ao meio-dia, e aí conversando por um tempo, sabe, e isso ajuda, me ajuda a criar esse laço, e manter, tipo, tem a Diana, que é amiga minha, por exemplo, e ela, que foi essa que chegou na pandemia, veio aqui, a gente sempre tentou ter nossas reuniões, em algum café, que a gente vai ter reunião one-on-one, assim, no café, depois a gente tenta juntar outras galeras pra ir num brunch, por exemplo, e acho que isso ajuda, mas sim, é mais difícil quando você vai ficando mais velho, dois, eu sou muito diferente de quando, antes da pandemia, eu acho que eu, hoje, eu gosto de me planejar mais, e eu não quero estar saindo todos os dias, como eu poderia fazer há um tempo atrás, sabe, então tudo isso, mesma coisa pra mim, se for mudar agora, acho que a situação seria bem diferente. Só, legal que você comentou brunch, porque eu também sou super fã de brunches, e, por exemplo, como aqui, não tem muitas coisas acontecendo no domingo, mas os restaurantes estão abertos, e acho que brunch é um bom negócio pra chamar os amigos, porque, geralmente, domingo de manhã, tá todo mundo descansando, ninguém tem planos, pelo menos que eu conheço, assim, ativamente para domingos de manhã, então, é um bom momento, assim, pra, pra se conectar com as pessoas. Sim, eu costumo, sábado, domingo de manhã, mesma coisa, sei lá, pras 10, assim, então, é, então é uma coisa que eu faço, que ajuda, de volta e meia, tentar proativamente, tendo em mente que todo mundo tá ocupado, então, vou tentar ser a pessoa que vai, puxar, isso. Boa, acho que, a gente conseguiu, falamos de várias coisas, né, sobre as diferenças de morar fora, desde trabalho, vida e amizade, e acho que fica de lição aí, meus pensamentos meio soltos até sobre amizade fora do país, pra quem estiver ouvindo, e a tua experiência também aqui, aqui na Europa e aí em Bruxelas. Bom, obrigado mesmo pela conversa, foi excelente, muito boa, fui anotando várias coisas aqui, e me fez refletir até sobre a minha vinda pra cá, é, e eu queria deixar espaço pra ti, se quiser deixar algum link específico, ou deixar alguma mensagem final, até pras pessoas que pensam em mudar de país como você, fica à vontade. Eu que agradeço o convite, Gabriel, foi muito, muito bom estar aqui conversando com você, gostei muito dessa troca também, eu queria deixar uma mensagem, que talvez eu não falei durante a nossa conversa aqui, mas se tem alguém que tem esse sonho de ir pra fora, de tentar alguma coisa nova, o que eu aconselharia é tipo, vai, só vai, porque eu com todas as minhas dúvidas, no momento que eu me vi sozinha, num país onde eu não falava língua, eu descobri uma força muito grande dentro de mim, que eu desconhecia, porque quando a gente tá com a nossa família, acaba que o pai, a mãe, irmão, tio, sobrinho, avó, vai fazer alguma coisa por nós, né, então assim, a gente às vezes desconhece certos processos que acontecem no Brasil, porque a gente sempre teve alguém cuidando disso pra gente, mas quando a gente tá sozinho, ou a gente faz por nós, ou ninguém vai fazer, então, todo esse medo, toda essa dúvida, ela vai te impulsionar a fazer, e aí você vai olhar pra trás e vai falar, cara, foi difícil, mas eu consegui, então assim, que bom que eu consegui, isso mostra que eu posso ir ainda além disso, então não deixe os seus medos bloquear os seus sonhos, essa é a mensagem que eu queria deixar pras pessoas. Muito bom, eu acho que com essa mensagem, a melhor coisa é fechar, porque não dá pra deixar uma mensagem melhor que essa, então novamente, obrigado mesmo, estarei aí final de fevereiro, se eu conseguir encontrar com você e com o Flávio, então vamos comer um waffle, waffle, é all brunch, não, waffle, não, não sei, você prefere, vai os dois, a gente vai num brunch que tem waffle, tá bom, então é isso, problema resolvido, esse episódio vai no começo, 1º de março, então, até lá provavelmente já vai ter se encontrado, e aí pessoal, se vocês quiserem saber como que foi, vai estar na newsletter, não esquece de seguir, vai estar o link, então, quando sair o episódio vai estar o link também, e aí a gente continua essa conversa de lá, vou agradecer pela terceira vez, porque foi uma conversa excelente mesmo, acho que conversa como essa me faz ser orgulhoso de criar um podcast, porque dá pra trocar experiências com mais pessoas, que provavelmente eu não ia conhecer se não fosse pelo podcast, então, brigadão mesmo, e até o final de fevereiro. Eu que agradeço, Gabriel, muito obrigada, aí se alguém quiser falar comigo também, deixei meu linkedin, pode me fazer qualquer pergunta, pode entrar em contato, que eu puder ajudar, eu ajudo. Sim, vai estar aqui na descrição do episódio, e aproveitando, não esqueça de seguir aí, Spotify, Apple, Google, YouTube, qualquer plataforma que você estiver ouvindo, e até a próxima. Até.